VASIL VASIL A suscriba a comunidade VASIL Que, 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 que. Que, 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 que. Que, que, que. Que, que, que. Que, 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 que. Que, que. Que, que. Dez na firma do POD 10 Rola muita putaria Na vinheta O ca... O ca... O ca... O ca... O ca... Viva Do body Deixo Viva Do body Deixo Viva Do body Deixo Não tá firmado, pode dance, rola muita putaria 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 É firmado, tá firmado, pode dance, rola muita putaria Não tá firmado, pode dance, rola muita putaria Oh, 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 oh Didi Gutog Senta putaria Porra Senta putaria Porra Senta putaria Senta putaria Esse é o DJ Gotaki, um prémuticador 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 Um prémutico Um prémutico Um prémuticador Um prémutico 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 Rebola no meu caralho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 Sei muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Tcham, 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 tcham Bata nada, representa, ô novinha sem vergonha O atrasar fica melhor, ela foda, foda no maconha Tcham, 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 tcham O que é isso? 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 O que é isso?